As buscas por dois membros da família do ex-presidente democrata dos Estados Unidos, John Kennedy, não trouxeram resultados e foram suspensas. Ainda assim, familiares anunciaram neste sábado que as autoridades americanas declararam mãe e filho como mortos. A sobrinha neta de Kennedy, Maeve Kennedy McKean, de 40 anos, não retornou de um passeio de canoa na última quinta-feira com o filho Gideon, de 8 anos. O acidente ocorreu na Baía de Chesapeake, que fica na região de Washington. Este é um novo drama para a célebre dinastia americana, atingida várias vezes por tragédias desde o assassinato em 1963 em Dallas do então líder americano John Fitzgerald Kennedy. Em 1968, o ex-secretário de Justiça, Robert Kennedy, irmão de John, foi assassinado quando tinha grandes chances de vencer as primárias nas eleições presidenciais. Em 1984, a família enfrentou outro drama com a morte de um dos filhos de Robert. David, na época com 28 anos, foi vítima de uma overdose de cocaína em um hotel da Flórida. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.